Sem dúvidas o celular é o aparelho mais utilizado para jogos atualmente por ser bastante prático e possuir diversas outras funções, sem contar que consoles ou PC game hoje em dia tá um pouquinho caro. E apesar de obviamente eles terem muito mais qualidade e opções para PC ou console, principalmente de corrida, é inegável dizer que nos celulares também existem uns títulos bem interessantes desse gênero. Mas ok, pra hoje eu selecionei apenas os 10 melhores jogos de corrida disponíveis para Android, mas eu quero dizer aqui que são o melhor dos melhores, hein? Então mano, você não vai se arrepender e se duvida, vem comigo para o primeiro game do vídeo. O primeiro game do nosso vídeo é o Mario Kart Toe, um game que manteve brevemente o recorde como o lançamento de jogo para o celular de maior sucesso da história, até Call of Duty Mobile aparecer algumas semanas depois. O jogo apresenta personagens icônicos da série Mario, como Mario, Luigi, Princesa Peach, Bonser e muitos outros competindo em pistas de corrida de todo o mundo Mario. Com destaque para suas várias pistas, retrô e farta seleção de personagens para obter, esse é um trato cheio até mesmo para quem está acostumado com o alto padrão de qualidade da série nos consoles. Nitro Nation Arrancada é um jogo de corrida de arrancada extremamente viciante. O foco principal do jogo é passar de marcha na hora correta e fora das corridas o objetivo é customizar o carro com os diversos equipamentos possíveis para obter máxima velocidade e estabilidade possível. O game também inclui um modo de carreira onde os jogadores podem progredir em diferentes níveis de dificuldade e ganhar dinheiro virtual para melhorar seus carros e subir de patente. Esse game foi lançado em 2015 e está disponível para download gratuito no iOS e Android. Tendo sido lançado inicialmente para PC, Xbox e Playstation em 2014, Grid Auto Sport é um game offline e possui uma versão dublada, que é uma coisa bem comum em jogos mobile atualmente. O jogo oferece uma experiência de console premium surpreendentemente fiel com alguns gráficos 3D verdadeiramente impressionantes. Apesar de ser mais focado em corridas para apenas um jogador, o seu visual era o mais belo possível quando chegou às lojas em 2019, ostentando ainda 100 corridas e 100 veículos. E se você não é mão de vaca, eu recomendo você gastar alguns centavos do seu bolso para esse jogo. O jogo de corrida dos gaúchos da Kiris Game Studio é uma homenagem aos títulos dos clássicos anos 90, contando inclusive com aquela trilha sonora da série de jogos Top Gear. Disponível como Horizon Chase World Tour para iPhone e Android e como Horizon Chase Turbo para Playstation 4, Xbox One e PC, o game conta com inúmeras pistas, carros e músicas envolventes e pode ser apreciado totalmente offline. É um jogo pago com DLCs, mas conta com uma demo gratuita. E se você curte jogos no estilo das antigas e do tempo dos seus pais, cai de cabeça nesse título que ele é muito bom. Esse é outro game de corrida mobile que possui gráficos bem elevados e acima da média, além de uma jogabilidade bem divertida. O game apresenta vários modos de jogo, incluindo corridas em circuitos, corridas de arrancadas e corridas de rua. Cada modo oferece uma experiência de jogo única com diferentes desafios e obstáculos para você passar. Além da corrida tradicional, ele possui um modo onde você deve conseguir chegar ao final sem bater em nenhum carro. Porém, a sua velocidade vai aumentando quanto mais você progride. Tendo bons gráficos e uma gameplay bem divertida, o título é uma boa para quem deseja se divertir no celular. O Real Racing 3 está entre os jogos de corrida mais realistas desse vídeo, o que talvez já dê algum crédito ao nome do jogo. Pelo menos eu acho, né? Bom, o jogo está cheio de conteúdo, incluindo mais de 100 carros de vários fabricantes, vários modos de jogo, incluindo multiplayer em tempo real. E até mesmo as pistas de corrida do jogo são versões digitais de pistas de corridas reais. Novamente, apesar do jogo exigir conexão com a internet, ele funciona offline e ele é gratuito, mas possui, infelizmente, as famosas microtransações. Desenvolvido pela EA Games, Need for Speed No Limits oferece aos jogadores a oportunidade de correr pelas ruas das cidades mais famosas do mundo em carros esportivos tunados até o talo. Ele possui um modo história com cutscenes muito bem feitas e trabalhada, além de uma história legal. O jogo permite que os jogadores personalizem seus carros com uma variedade de opções de customização, desde rodas e pinturas até melhorias de desempenho, como motores turbinados e sistemas de freios aprimorados. No Limits lembra muito os outros games da franquia Need for Speed, possuindo gráficos muito bonitos e, é claro, um sistema de personalização. A jogabilidade do game é um pouco diferente entre os outros jogos da franquia, justamente por ser mobile, mas não deixa de ser um jogo bem legalzinho para o celular. Apesar de sua estrutura premium botar um pouco as pessoas para baixo em sua experiência geral, CSR Racing 2 ainda é divertido para competir nos modos online e offline. O jogo apresenta uma grande variedade de carros licenciados oficialmente, desde Moscow cars clássicos até super carros modernos, permitindo ainda que você os personalize do jeito que você preferir. A jogabilidade é simples, mas desafiadora com corridas de arrancada, em linha reta e com uma variedade enorme de pistas, mas no geral, é uma boa escolha para passar o tempo caso você esteja no tédio. Sendo o único jogo de corrida com motos desse vídeo, Traffic Rider é uma continuação do popular jogo Traffic Racing, mas em vez de dirigir um carro, você controla uma motocicleta em uma rodovia movimentada. O objetivo dele é bem simples e até meio pacato, que é viajar o mais longe possível sem bater em nenhum carro ou caminhão na estrada. Existem vários modos de jogo, incluindo modo carreira, modo infinito e modo time to wheel, e o jogador pode desbloquear novas motos e pistas à medida que avança no jogo. Esse jogo até que é bem viciante e pode facilmente roubar algum tempo do seu dia, principalmente se você for um moleque que ainda joga no celular da mãe para não encher o saco dela. E sim, mano, eu tô ligado nisso e eu sei que a gente gosta de alguns jogos apenas para passar aquele tempo ali na espera de algum lugar. E sendo o último jogo de corrida desse vídeo, eu aposto que muitos já esperavam, né? Se você já navegou pela loja de aplicativos em busca de jogos de corrida, provavelmente já esbarrou com o tradicionalíssimo Asphalt, que é a principal série de corrida da veterana Gameloft, e também provavelmente tem os dois melhores jogos de corrida da Play Store. E o Asphalt 9 é o melhor de todos em termos de gameplay e visual, e ainda conta com dezenas de carros para habilitar, centenas de eventos e modos multiplayer PvP. Ao total, Asphalt 9 Legends contém mais de 50 carros para desbloquear e mais de 800 eventos para participar. Então, com certeza, esse é o game que a maioria vai curtir se você gosta de jogos de corrida e tem um celular. Bom, galerinha, esse foi mais um vídeo do canal, espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aí qual o melhor jogo de corrida do celular que você viu nesse vídeo, e aproveita para comentar mais jogos de corrida que você conhece ou sabia que eu posso trazer aqui no canal tem vídeos futuros de melhores jogos de corrida, porque algum jogo que você conhece, talvez outras pessoas não conhecem. Eu sempre gosto de pegar indicações de vocês, montar um videozinho bem legal e trazer para a galera. Então, comente aí, e aproveita que está no comentário, e dá essa checada no comentário fixado aí, que é um link com todas as nossas redes sociais e também um grupo no WhatsApp e no Discord. Esses grupos são bem legais e muito divertidos, e a gente conversa, zoa bastante por lá. Então, se você gosta de games e quer conhecer pessoas novas, entra lá, beleza? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para nos acompanhar, e ativa o sininho para sempre ser notificado, beleza? No mais é isso, o meu nome é Matheus, tenha uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para todos. Obrigadão por terem ficado até aqui, valeu, falou e fui!